A falta de asfalto é um problema que ainda tormenta moradores de muitos bairros de Aparecida de Goiânia. Há cerca de quatro meses, essa rua aqui deixou de ser uma rua que dá pra passar carro, que dá pra passar caminhão. Por quê? Até caminhão atola nessa rua hoje em dia. Você tá me prejudicando o limite. O que aconteceu? Quem veio aqui? O que fizeram aqui? Diz que foi o pessoal pra fazer a rede flovial. Furou o buraco, colocou a mania, mas deixou essa baixa aí. Ele não deixou o lugar que a água corre. Lá na frente, vocês viram o buraco, né? Eu não sei pra quê. Mas em vista deles, arrumar a rua, aterrar ela pra gente, porque uai, como é que a gente vai viver essa vida? Se nem carro tá entrando aqui dentro de casa mais. O problema na rua Francisco Lauro ficou tão sério que até o caminhão da coleta de lixo atolou no local. Moradora do bairro há mais de 20 anos, a Maria Badia só quer que a rua que ela mora volte a ser transitável. Eu quero que eles arrumem esse buraco aqui, né? Que a gente possa entrar e sair. Eu tô perdendo o serviço porque como é que entra um carro? Não vem, o povo tem medo de vir e ficar aqui atolado. O Bruno é outro morador aqui da rua, que tá na bronca. Você mora aqui há mais de 20 anos também, né Bruno? Isso, moro aqui há mais de 20 anos e depois de quatro meses atrás eles fizeram essa bagunça aqui e deixaram e ficou essa situação. Eu já tolei o carro ali umas duas vezes também. Direto eles tentam passar uma patroa aí, mas não resolve. Que resolve aqui mesmo, que aí eles dão uma... colocar uma terra mais alta, alguma coisa que eles fazerem aí pra ajudar nós mesmo, entendeu? Faça, agora faça chuva e vai fazer calor e sol. E aí vem um poeirão. Sobe o poeirão, aquela terra solta aí, aquela bagunça também. Esse é o cruzamento aqui, ó, que tem antes de chegar na casa da dona Maria e do Bruno. Se um carro pequeno tentar passar aqui, ó, o estrago é certo. Essa rua, ela é todinha, de cima a baixo, cheia dos buracos. Ou seja, é uma rua praticamente intransitável e pra chegar do outro lado, o bom é dar a volta. Pra gente ir embora, também vamos dar a volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri